Êxodo, capítulo 19, ao 26. E disseram a Moisés, Fala tu conosco, e ouviremos. Não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo, Não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade, onde Deus estava. Então diz o Senhor a Moisés, Assim dirás ao Filho de Israel, Vós tendes visto que eu falei convosco, desde os céus. Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro. Não fareis para vós. Um altar da terra me fará, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas. Em todo lugar, onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti, e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedras, não farás de pedras lavradas, e se sobre eles levantares o teu buril, profaná-los-á. Não subirás também por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Amém.